Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez então, boa tarde, é uma satisfação estarmos juntos. Lembramos que no primeiro sábado de cada mês, o Templo Estrela do Oriente realiza sempre uma grande palestra, um grande encontro, onde a gente sempre troca experiências, onde a gente aprende, onde a gente evolui, onde a gente conhece e, principalmente, a gente reencontra, isso é o mais importante, a gente reencontra outros Espíritos que muitas vezes fizeram parte da nossa jornada em outras vidas, em outras dimensões, em outros planetas, em outras encarnações. E dentro desse ciclo de palestras gratuitas que a gente promove todo mês, hoje para nós é um dia muito especial, não só pelo trabalho que vai ser realizado aqui pelos Espíritos, através da mediunidade denominada simbolicografia, mas também pela volta a esse chão sagrado, pelo recono com essa irmã, independentemente de que ela está, não morando muito perto da gente, a gente sente que ela está aqui do lado, dentro do nosso coração e parece que nós somos amigos de muitas, isso? Então, com muito prazer, nós anunciamos aqui a presença da nossa irmã médium, Angela primeiro, para quem eu peço o aplauso para você. Bom, eu também, primeiramente, gostaria de agradecer ao pessoal da Casa do Encarnado, que é o dirigente do Encarnado, por permitir mais uma vez que eu venho aqui apresentar o meu trabalho. e toda vez que me perguntaram a falar em fundo, eu me lembro muito do Chico Javier, porque o Chico, quando ele tinha 80 anos, ele resolveu querer estudar inglês. Aí, uns amigos que eram preocupados com uma pessoa com tanta dificuldade, falaram, Chico, você está com 80 anos para estudar inglês, agora para quê? E ele falou assim, ué, para na próxima vida, na outra encarnação, eu nasci com um talento muito leito. Então, a gente pensa que talento é um presente de Deus, né? Escolhe o avogado, você vai trabalhar com isso, você vai aquilo, e não é assim. Calento, nos dias dos Espíritos da Média, é experiência de vida. Então, é o nosso esforço. É aquilo que você já estudou, você já trabalhou, você vai nascer ao outro. É sabendo, já. É aquilo que você merece, e isso é o talento. Então, eu digo isso, porque na próxima encarnação, eu vou nascer com o tom da orafória, que Deus quiser, e você vai estudante, trepando o avogado. Por enquanto, sou apenas uma médica dos desenhos de pintura. Tenho outras mediunidades também, mas como essa, que mais de três caem, o que os Espíritos nos dizem, que a gente deve investir naquela mediunidade que mais e mais aparece, sob venda da gente fazer algumas coisas ao fim. E é a essa que eu me dei tido com muito amor. Bom, vocês devem conhecer, eu acho que vocês devem estudar umas obras de cartel, mas ali, eu não lembro, né? Pra quem não conhece cartel, como foi o guru, que criou uma religião que ensina, um cientista, um professor, que viveu na França, numa época em que a religião católica dominava, ao ponto de ter isso numa escola dele fechada antes de ele estudar o Espiritismo, porque não mudava o cartel dos padrões e nomes da Igreja. E nessa época, a mediunidade então era uma coisa inimaginável. Era coisa de maluco ou de demoniado. Não se repetia. Mas ele teve a curiosidade, fez uma pesquisa, na verdade, fez uma mega entrevista com os espíritos, utilizando os médicos de lugares diferentes, e explicou todas essas informações que ele conseguiu na pesquisa e em cinco livros. Sendo que um deles é o livro dos médicos, que vocês devem conhecer. E no livro dos médicos, só no livro dos médicos, ele listou mais de 30 tipos de mediunidade. Sendo que no capítulo 16, no capítulo Medias especiais, ele cita a mediunidade do desenho e de figura. E por que medias especiais? Porque são mediunidades que servem a espíritos, servem instrumentos a espíritos, que querem se manifestar de uma forma específica. No caso, pintores que querem se manifestar pintando. Como tem músicos que querem se manifestar montando instrumentos. Então, são títulos de mediunidade que aqui é comum. É uma preparação muito longa. A maioria antes da encarnação. E são, por exemplo, um pouquinho menos número. Também na revista Espírita, que é uma revista, um periódico que até criou para divulgar as sessões mediúnicas, que se passaram nas sessões mediúnicas. O primeiro centro espírita, que foi o que ele criou em Sociedades da Residência dos Estudos Espíritas. Ele criou uma opção experiódica. E, em um desses periódicos, do ano de 1848, ele escreve um espírito pintou pintando através de um médico. E ele fica muito descontrado da forma como os espíritos pintam. Totalmente contrária a algo que ele ensina nas Academias de Artes. Os espíritos pintam com as mãos. Às vezes com os pés. Eles começam a... Ele escreve nesse texto. Eles começam a fazer um... Céu lá em cima. Fazendo bem. Percagar. Fazendo o pedaço. Volta pra lá. Isso é totalmente contrário ao que se aprende. Que pintura. E ele até brinde uma amiga que é professora de artes. Para ficar escandalizada pela forma como os espíritos. E tal. Naturalmente, fizam assim. Para mostrar que são espíritos. Vamos brincar nada. E... E... Eu, eu, tive... Acosta feia essa... Essa diferença. E quando eu comecei a pintar. Eu comecei a pintar energicamente. Nunca tinha mexido com ela. Distinta. Nada disso. E um de outros espíritos me pediu que eu fosse estudar a história da arte. Eu resolvi estudar a pintura também. E acima de um mês no curso. Mas foi suficiente para eu ver a diferença. E eu não paguei um milho que dá nada. Eu cheguei na aula. E... O professor. Você escolhe uma grafura para você copiar. Para você se passear. E ele. Não. Imagina. Não está bem na minha cabeça. Aí ele. Ó. Agora você. É difícil. Mas tudo bem. Você pega um lápis. Carbão. Você diz. Marca. Vê como ser as cores. O desenho. Eu falei. Não. Você presta. Entra direto. Qual que é ser? Isso não é conseguível. E eu. Veio lá para chamar outros espíritos. Trabalhando na dormência. Então, eu ia fazer. Isso era nada. Era nada. Porque os espíritos ali. Eu estava sozinha. Então, eu estou de constatar. A enorme experiência. De uma coisa que estava lá. Com tudo isso. Um cadete. Citando essa mentalidade. E ele. Trabalhava com métricos. De pintura. 100%. O movimento espírita. Ainda existem raças. E ainda existem espíritas. Que não aceitam esse tipo de mentalidade. E aí. Eu. Ficava me perguntando. Por que. E aí. Eu. Comecei a perguntar. Comecei a perguntar. Muitos me falaram assim. Mas isso. A gente vai vender a mentalidade. Eu falei. Não. Mas. Vender a mentalidade. Que os espíritos nos falam. É quando você vende. Algum produto da mentalidade. Bota o dinheiro no bolso. Não é um caso. Só que você vai fazer com a renda. E no caso. A renda é toda. Para trabalho social. É toda. Para caridade. Para manter as crianças do espírito. Para ajuda próximo. Não tem nada a ver com vender a mentalidade. Se fosse assim. O livro. Se for gravado. Também seria. Vender a mentalidade. Tipo Gabriel. Venderia a mentalidade. Outra coisa que falaram. Até porque ele se estimula. É estimular a verdade do médico. Ora. Gente. A gente sabe. Que nós estamos num mundo de ação. Próvios. Nós todos. Somos provados. E se alguém nasce. Com um tipo de mediunidade. Como essa. Que realmente. Vai se expor. As pessoas vão elogiando. A gente confunde. O médico. O espírito. Acho que o ataque. O médico. Artista. Então. Realmente. Mas isso é um problema. Seu. Meu. Você precisa passar. Por aquela prova. Se não. De provar. Talvez. Se foi muito. Para todo mundo. Lá no centro. Que eu trabalhei. Havia um espírito. Que se manifestava. Que ela se denominava. Caboca Mariana. E a Caboca Mariana. Ela andava. Com uma. Tropa de Alcoólatra. Com espíritos de Alcoólatra. E ela tentava ajudar. E uma vez. Ela contou. A história dela. Que ela tinha um filho Alcoólatra. Em várias encarnações. Antes. Ele vinha. Para o evento. Que não ia mais ser Alcoólatra. Ele ia no Alcoólatra de novo. E nessa vida. Ele está encarnado. De uma família. De pai e mãe. Alcoólatras. Então. Isso é a prova. Se ele sai dessa. Se ele consegue. Se tornar um Alcoólatra. Ele está provando. Que ele está livre. Da sua fraqueza. Então. Essa coisa da vaivática. É um problema. Do médium. Ninguém vai fazer. Reforma aí. De maneiras. Ah. Eu vou chamar. Você. Porque eu vou. Fazer você ficar da idosa. Mas não. E quem vai cuidar de si. É a própria pessoa. Isso não se transfere. Outra coisa. Também. Que a coisa. Que nós estamos começando. A supervalorização. Da instituição. Então. O médium de cultura. Ele não pode ficar preso. A uma casa. Ele tem que. Porque. A finalidade desse trabalho. É levar a fé. As pessoas. Então. Ele tem que abranger. O maior número. As pessoas. Possíveis. Com isso. Ele não pode trabalhar. Só numa casa. Ele tem que andar. Por todos. Os nomes. E. E. Essa supervalorização. Da instituição. Faz com muita gente. Não aceita. E tem ciúme. Ah. Minha casa. Só que a coisa. Nossa. O seu humano ainda. A minha casa. Melhor que a outra. Então. A gente. Tem esse problema também. Só que. Todas essas coisas. Estão. Elas. Estão mudando. Nós estamos num momento. Realmente. Nós estamos começando aqui. Que alguma coisa. Está acontecendo. Que. As pessoas. Que querem fazer o bem. Que querem fazer a caridade. Elas. Estão sumindo. Nós estamos. Um grupo. Lá. Em Barba Mança. Que faz trabalho. Com a população. Boa. Com referentes químicos. E que. Estão. Engaviando. Um. 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 A gente está acontecendo graças a Deus agora, na agricultura medimônica, são menos centros que nós temos. A maioria está aceitando, sabe? Então, nós estamos em um perigo de mudança realmente muito grande. Queria dizer, a gente fez que a agricultura medimônica, ela mexe com emoções. Diferentemente de uma palestra, de uma aula, onde o que é acionado em nós é o lado cognitivo do cérebro, é a razão, é o que está encargado, no momento da arte espírita, dos espíritos, o que é acionado em nós são as nossas emoções. E a gente tem que deixar de aparecer emoções, porque, nesse momento, a gente eleva o nosso patrão criatório e, por instantes, a gente atinge sintonia com a espiritualidade maior. Isso nos traz, nos harmoniza, nos reentiza. É como o máximo. É uma viagem. Então, eu espero que hoje aqui vocês saibam sintonizar com esse momento. Porque, também, se você ficar aqui pensando na briga que tem esse desílio, nos problemas que estão lá fora, você não vai entrar nessa viagem. Mas, se vocês entrem nessa viagem, deixem suas emoções acumularem e saem daqui mais leves e mais felizes. Muito obrigada a todos. Aplausos 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 Pedir o silêncio a todos, a todos silêncio e concentração. Aplausos 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 Amém. 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 512-49-C. Amém. 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 7 minutos e 40 segundos. Mómero. Amém. 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 Vocês leem dez minutos e vinte e sete segundos. Amém. 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 Amém.